Fala galera ligando no Premiere Play, quem fala com vocês é o Lipe, voltamos aqui com Clash Royale C, liga galera nessa merda, ganhei um baú mágico, mano, é mais esse baú mágico, é um baú mágico lá da arena lendária nessa cheater, aquele baúzinho lá vai vir 114 cartas, 3 cartas épicas, 22 cartas raras, 570 a 798 de ouro, vamos conferir então a partida que eu ganhei esse baú lá da arena lendária, vai vendo, o cara começou já chatinho, vai vendo, aí foi uma boiça que eu fiz, eu fiz isso para não gastar muito delixir nessa merda, e vamos nessa, o cara tinha corredor, mini peca, o cara tinha torre inferno também nessa merda, vamos nessa aí, Aí que foi bom, ganhei do cara, ganhei logo o baúzinho da arena lendária, eu gostei demais, o baú da arena lendária sempre é like, sempre é like, e o cara tinha spark, o cara brisou, na hora que o maluquinho pôs o spark em campo, eu já pensei, ele tem gigante, porque quem não usa spark gigante no mesmo deck é só pelo amor de Deus, Uma vez eu peguei um cara que tinha pack spark no deck, vai vendo, ó, esse daí que foi chato, foi a torre inferno, isso aí que ferrou, ó, isso que lascou, mano, Agora que nós arrebenta, ó, ó, agora nós arrebenta, zapzinho nele para ele ficar esperto, ó, aí nós arrebenta, fio, horda level 10, filhote, a minha horda também vai ser uma carta que eu vou querer meter, era lá no level 11, mano, que no level 11 você vai ver a destruição, O cara veio de novo com o corredor, ó, de novo, mini peca, e até que eu ia usar espírito de gelo, depois no fim nem usei, ó, nem usei, mano, roubou que a mini peca dele morreu para a minha mini peca já, né, isso foi bom pelo menos, o cara com spark, mano, o que eu percebi é o seguinte, é que tem menos pessoas usando o gigante, Cara, o gigante, eu sei que ele foi nerfado, mas ele é usável ainda, meu, igual mesmo esse cara aqui, esse cara, ele deve usar gigante spark, é por causa que tá mais nerfado que ele tirou, mas cara, nada a ver, mano, é, não tem como, o gigante não tá tão podre assim também, não tá, mano, também os caras tão brisando na ideia, essa parte eu fiquei com ele cheio, ó, só moscando, mano, Tive que usar um zap ali, senão eu tinha tomado, né, usei o espírito de gelo para descarregar esses spark aí, né, senão eu tinha dado ruim, mano, é, olha a horda, por isso que eu gosto da horda, ela morre, ó, todo mundo era mato, olha aí, ó, olha aí, matou todo mundo, mano, é, matou geral, filhote, Já pus logo a valquíria, né, mano, porque senão ia dar merda ali, ó, o cara tava crente que ele ia usar o bagulho, ó, e tava crente que ele ia, ia ganhar da gente, mano, usou zap, usou tudo, e o cara tinha fireball, então eu já tava ligado, falei, mano, o cara ele vai vir pra arrebentar mesmo, ele vai vir pra arrebentar, fiz até um chorinho só pra zoar, ó, vamos lá então abrir esse baúzinho aí, vamos abrir o baúzinho grátis primeiro, três cartas, hein, Duas gemas, com um gole de gelo, e nove morteiros, que viagem, ah, o baúzinho mágico, vamos nessa, 578 de ouro, poderia vir um 600 de ouro, mas, né, sonhando de graça, um gigante real, tem que vir cartar época logo, mano, oito golpes de lanceiros, 24 bárbaros, sete gole de gelo, 55 espíritos de gelo, ah, mano, já não vai vir lendário de novo, nossa, esses baú aqui, acho que é os baú que é quase impossível vir lendário nessas merda, 16 ou inferno, eu espero mesmo que pelo menos venha um príncipe, ou, é, o veneno é porque é fogo que foi nerfado, né, eu espero que venha guardas, ou peca, nossa, meu Deus do céu, esqueleto gigante, mano, essa é uma carta que eu nunca vou usar, mano, eu não gosto dessa carta, nunca mesmo, Tipo, eu acho que uma das cartas mais podres do Crash Royale, não, quem quiser jogar com essa merda, joga, mas, cara, eu não gosto dessa carta, é, mas se bem que com o gigante nerfado, né, meu, o esqueleto gigante pode ser uma opção interessante, talvez, né, mas, cara, esqueleto gigante, nossa, Eles tinham que bufar essa vida do esqueleto gigante, aí sim, porque, mano, seis elixir, meu, o cara tem que ter uma vida bem alta, mano, é, seis elixir, infelizmente, galera, pensei que eu ia ganhar lendário, hein, mano, mas, cê é louco, mano, lendário é pra vir mesmo, só no baú da coroa, no baú grátis, porque nesses baú aí, mano, é difícil vir, meu, cê é louco, então, valeu, falou... Obrigado.